Você sabia que desde os tempos mais primórdios o homem já buscava um modelo para a composição na matéria? Chegou-se a acreditar que a matéria era composta por quatro elementos fundamentais, a água, a terra, o fogo e o ar. Mas como será que eu explico a composição das coisas, a composição da matéria, através desses quatro elementos? Quer saber um pouco mais sobre isso? Então vem comigo, porque o Monstrão te explica! Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Família Bio Explica! Mais uma vez o Monstrão da Química aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre evolução dos modelos atômicos. Na verdade, essa discussão começa cerca de 450, 500 anos antes de Cristo, com Empédocles, que diz que a matéria era composta por quatro elementos fundamentais, água, fogo, terra e ar. Porém, Aristóteles, um pouco depois, elabora um pouco mais esse conceito. Olha só que visão bacana! Para Aristóteles, água, fogo, terra e ar, eles iam se combinar da seguinte maneira para poder formar a matéria. Se eu tenho fogo misturado com terra, eu teria algo seco. Se eu tenho terra misturado com água, eu teria algo frio. Se eu tenho água misturado com ar, eu teria algo úmido. E se eu tenho ar misturado ao fogo, eu teria algo quente. Então, na Grécia Antiga, a matéria era explicada de maneira mais aceita por esse modelo. Porém, esse não foi o primeiro modelo de constituição da matéria. O primeiro modelo foi o modelo de Demócrito e de Leucipo, que pela primeira vez veio com a palavra átomo. Á significa o quê? Prefixo de negação e tomos divisível. Significado de átomo, indivisível. Beleza? Logo, para nós aqui, nós sabemos hoje em dia que esse conceito aqui não vale, está furado, mas é um modelo. Então, por que eu já começo a aula falando sobre evolução dos modelos atômicos? Pessoal, os modelos começam mais simples, menos elaborados e vão, com o passar do tempo, vão ficando mais elaborados, mais bem feitos, mais completos. Por quê? Com o passar do tempo, o aparato experimental, as técnicas experimentais foram se desenvolvendo. Então, com o passar do tempo, naturalmente, nós iremos bolar novos modelos mais completos e mais repletos de riqueza de detalhes. Beleza? Então, dá uma printada aqui. Primeiro, conceito de matéria, de formação na matéria. O mais aceito é o conceito de Aristóteles, que falava sobre os quatro elementos fundamentais constituintes na matéria. Vai lá, momento para o seu print. Printou? Beleza? Agora vamos falar sobre o modelo de Demócrito e de Leucipo. A primeira vez que a expressão átomo foi utilizada foi 450, cerca de 450, 500 anos antes de Cristo, com Demócrito e Leucipo. Foi a primeira vez que a palavra átomo foi utilizada. E o que significa átomo? A, prefixo de negação, tomos, divisível. Indivisível. Então, o átomo, no conceito de Demócrito e de Leucipo, seria a menor parte indivisível da matéria. Marquinhos, isso é verdade? Não. Hoje nós sabemos que não. Nós sabemos que o átomo pode se dividir muito mais do que simplesmente só... Ah, na menor parte indivisível. Ele pode se dividir em prótons, elétrons, nêutrons. Os prótons podem se dividir nos quarks. Sacou? Então, você pode ir muito além do átomo. Mas, cara, pensa comigo. 450 anos antes de Cristo, Grécia Antiga. O cara já pensar numa constituição única na matéria, isso aqui é fantástico. Essa ideia é muito bacana. Então, o lance é átomo, menor parte, indivisível, constituinte da matéria. Como assim, Marquinhos? Peguei um pedaço de papel. Rasguei o papel. Rasguei de novo, de novo, de novo, de novo. Cheguei num certo momento em que eu não consigo mais dividir aquele pedaço de papel. Ah, então aqui eu tenho um átomo de papel. Sacou? Seria a menor parte que você não consegue mais dividir da matéria. Hoje, nós sabemos que um mísero pedaço de papel ainda é muito grande, caso nós estejamos comparando com a escala atômica. Cara, a escala atômica é coisa de picômetro, 10 a menos 12 metros. Sacou? Então é muito pequeno. É muito pequenininho. Então a gente consegue dividir mais a matéria do que nessa parte tida como indivisível? Nós conseguimos. Mas esse é um modelo. Foi uma primeira proposição para a constituição única na matéria. Tira seu print rapidinho. Foi? Beleza? Então nós vamos voltar agora. Vamos continuar nossa viagem aqui. Nós vamos voltar para cerca de 200, 240 anos atrás com o primeiro modelo atômico mais bem definido. Modelo atômico de Dalton. O inglês John Dalton. Partiu. Vamos entrar agora em uma nova fase da evolução dos modelos atômicos. A fase do atomismo científico. Até agora, nós estávamos observando sob a ótica do atomismo filosófico. Demócrito, Leucipo, Aristóteles. Só embasamento filosófico. Agora eu vou começar realmente com o embasamento mais científico. Não que a parte filosófica não o seja. Mas aqui eu já tenho um método científico mais bem desenvolvido. Técnicas experimentais mais avançadas. E uma série de postulados que já vão puxar muito mais o modelo atômico. Para o que a gente está acostumado a usar hoje em dia. Então, o modelo de John Dalton em inglês, John Dalton, era o modelo chamado de modelo da bola de bilhar marquinhos. Mas o que é bilhar, monstro? Eu não sei. Bilhar é a mesma coisa que sinuca. Beleza? Então, os átomos vão ser representados como se fossem bolas de sinuca. Então, teoricamente, para Dalton, os átomos são como esferas rígidas, maciças, indestrutíveis, indivisíveis e homogêneas. Filhão, qual é a primeira coisa que já nos chama a atenção aqui? A marquinha é indivisível porque está destacada em azul. Sim, mas porque hoje nós sabemos que o átomo é divisível. Sim, eu posso dividir o átomo nas partículas subatômicas, que até aqui ainda não foram descobertas. Mais à frente eu falo delas. Então, esferas rígidas, sólidas, maciças. Como assim maciço? Pessoal, vamos fazer uma analogia aqui com uma bola de boliche e uma bola de futebol. A bola de futebol tem um espaço vazio por dentro. Ah, tudo bem, tem ar. Tá, mas ignore o ar, faça de conta que ali dentro nós temos um vácuo, beleza? Não tem espaço vazio, não tem nada. Então teria a casca e por dentro não teria nada. Isso seria algo oco, beleza? Agora, maciça, eu estou afirmando que o átomo maciço, eu tenho uma casca e aí por dentro eu também tenho matéria, também tem massa. Então, o recheio e a casca são compostos por alguma coisa, sacou? Então, rígido, maciço, indestrutível, indivisível, a gente já vê que indivisível está fora, e homogêneo. Então, pessoal, na verdade... Ah, Marquinhos, esse modelo está errado. Mostrão, claro que não. Ele é um modelo. É uma forma de você enxergar o panorama atômico. Então, na verdade, você ainda usa esse modelo para muita coisa dentro da química. Quer ver? Quando você estuda cinética química. Quando a gente entra no estudo da cinética química, a gente vê lá a teoria de colisões, onde os átomos e moléculas vão colidir com a energia adequada e a geometria adequada para poder uma reação química acontecer. E aí você estuda as moléculas e átomos com bolinhas ou conjunto dessas bolinhas. Cara, isso é o modelo de Dalton. Quando você vê lei das conservações de massa, a lei das proporções fixas, então você trata as moléculas, os elementos, utilizando bolinhas, geometria molecular, ligação química, você também escreve os átomos como se fossem bolinhas. Cara, então esse modelo é válido? Sim, ele é um modelo. Ele é algo que a gente cria para poder trazer mais verossimilhança e mais precisão às nossas observações, dar mais embasamento à nossa teoria. Beleza? Então, modelo de Dalton, modelo da bola de bilhar. Esferas rígidas, maciças, indestrutíveis, indivisíveis e homogêneas. Vou dar um tempo para você printar e vou escrever os postulados de Dalton acerca de seu modelo atômico. Se liga. Momento para você printar. Isso aí. Printou? Beleza? Agora, os postulados de Dalton para você. Os postulados de Dalton, vem. Primeiro postulado, na verdade, a gente já viu. Os átomos são formados por esferas rígidas, maciças, indestrutíveis, homogêneas e indivisíveis. Beleza? Segundo postulado. Qual é o segundo? Cada elemento possui massa específica. Possui a sua própria massa. Como assim? A massa, para Dalton, será um critério de identificação. Então, eu diferencio o oxigênio do carbono pela massa do oxigênio e pela massa do carbono. Beleza? Para Dalton, esse é o critério. Atualmente, nós sabemos que o que caracteriza um determinado elemento químico é o seu número atômico. Ou seja, o número de prótons, que é a identidade. Tranquilo? Vamos nessa. Então, para Dalton, cada elemento vai ser identificado pela sua massa. Terceiro postulado. Os compostos são combinações dos elementos químicos. E compostos diferentes são combinações diferentes, em proporções diferentes, de elementos químicos diferentes. Beleza? Então, os compostos químicos são combinação dos diferentes elementos. Beleza? E uma reação química é um rearranjo de átomos. Cara, isso aqui é muito importante. Porque, de fato, uma reação química é... Você tem uma molécula e outra molécula. Você tem as ligações químicas que já se formaram. Você vai ter quebra dessas ligações, rearranjo dos átomos e vai ter a formação de novos produtos. Então, na verdade, uma reação química... Olha que lindo isso. Uma reação química... Nada mais. Nada mais. Fica até... Não entenda que eu esteja menosprezando aqui. Não, eu estou te mostrando a beleza disso. Então, uma reação química é apenas um rearranjo de átomos formando novos compostos. Então, é descombinar para recombinar com novas possibilidades. Beleza? Então, quarto postulado de Dalton. Uma reação química é um rearranjo de átomos formando novos compostos. Momento para o seu print. Foi? Printou? Beleza? Vamos ao próximo modelo. Agora surge a natureza elétrica da matéria. O modelo de J.J. Thompson. Partiu. Descoberta da natureza elétrica da matéria. O modelo de J.J. Thompson. Mais conhecido como o modelo do pudim de passas. Cara, mas é sério. Eu nunca comi um pudim de passas. Não sei. Você já comeu? Já comeu um pudim de passas? Cara, eu não faço a menor ideia de como seja um pudim de passas. Então, eu gosto de pensar nesse modelo como um panetone. Então, uma analogia legal é essa do panetone. Por quê? Para Thompson, o pudim de passas tem aquela massa do pudim, sacou? E várias passas sob a superfície do pudim. Beleza? Sob aquela massa daquele bolinho. Então, na verdade, eu teria uma massa positiva com várias cargas negativas, várias partículas de carga negativa incrustadas na superfície. Aí, pô, pudim de passas. Cara, pensa no panetone. Você tem o bolo. Beleza? Então, o bolinho do panetone seria a massa de carga positiva. E os elétrons que ficam grudados na superfície seriam aquelas frutinhas cristalizadas. Você ligou? Beleza? Então, o modelo do pudim de passas. Aí, mostrou um panetone. Beleza? Então, o modelo de J.J. Thompson, o modelo do pudim de passas, tem como principal upgrade, aí pra gente, é como aparecimento dos elétrons. Então, na verdade, não foi um experimento simples. O experimento da comprovação da carga do elétron, da massa do elétron, é o experimento desse camarada aqui, ó, Millikan, o famoso experimento da gotinha de óleo, imersa no campo elétrico. Cara, esse experimento é muito punk. Mas, enfim. A principal evidência do modelo de Thompson é a seguinte. O experimento dos raios catódicos. Beleza? Então, como é que funcionava esse experimento dos raios catódicos? Primeiro, eu tenho uma ampola selada, e aqui dentro nós temos um gás em baixa pressão. O que vai acontecer? Eu vou passar, e aqui eu vou aplicar uma DDP, uma diferença de potencial de aproximadamente 10 a 4 volts. Beleza? 10 a 4 volts, filhão, são 10 mil volts. É volts pra caramba. Então, pum, apliquei essa DDP. O que vai acontecer? Esse gás aqui dentro, ele vai começar a produzir um feixe luminoso. E aí? Esse feixe luminoso, quando submetido a um campo elétrico, ele vai sofrer um desvio. O que era esperado? Ah, o feixe luminoso. Caso o modelo atômico obedecesse a hipótese de Dalton, esse átomo vai passar batido aqui, porque Dalton não observou a natureza elétrica da matéria. Então, o que o Thomson fez? Ele aplicou um campo elétrico aqui nesse feixe e ele percebeu que o feixe desviou pro polo positivo. Aqui eu escolhi botar o polo positivo embaixo. Se o polo positivo estivesse em cima, o feixe luminoso subiria. Essa trajetória tracejada é a esperada. Essa linha cheia aqui é o observado. Cara, então o feixe desviou pro polo positivo. Isso significa que esse feixe é dotado de partículas com cargas negativas. O que comprova a hipótese de Thomson, que na superfície do átomo você tinha uma quantidade grande de partículas com carga negativa encrustadas em toda a superfície. Sacou? Então, esse é o modelo do pudim de passas. Nós temos uma massa positiva, eu não falei em partícula de carga positiva, anote isso, com várias partículas negativas encrustadas em toda a superfície. Então, o principal upgrade desse modelo é o surgimento dos elétrons. Beleza? E aí, como é que eu sei qual é a carga do elétron? Qual é a massa do elétron? Mirican, em 1909, com o experimento da gota de óleo, imersa num campo elétrico, e pela razão carga-massa, conseguiu determinar que a carga de um elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E que a massa de um elétron é... Lembra que a gente lá na aula de Atomística viu que a massa do elétron é desprezível? Eu disse pra você, elétron tem massa? Tem. A gente vai apenas desprezar essa massa, porque ela é muito pequena frente à massa dos prótons e dos nêutrons. Legal? Então, a massa dele vale 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Cara, isso não é quase nada. Então, isso é praticamente zero. É uma massa desprezível. Foi ou não? Tranquilo? Então, o principal up desse modelo aqui é o surgimento da natureza elétrica da matéria, através da constatação dos elétrons. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Vou dar o espaço pra você printar. Printa aí. Printou. Partiu agora. Próximo modelo. Nosso próximo modelo será o modelo do Sistema Solar, o modelo de Ernest Rutherford. Partiu. Nosso penúltimo modelo mais frequente, o modelo que a gente trabalha também em uma quantidade bem bacana, o modelo de Rutherford. Galera, na verdade, Rutherford e seus colaboradores estão fazendo um experimento pra tentar ver se conseguiam mais evidências de que o modelo atômico de Thomson realmente valia. Então, o que estava sendo estudado aqui, na verdade, foi o desvio, o ângulo de desvio dessas partículas alfa que estão sendo emitidas aqui. Até que um dos pesquisadores da equipe de Rutherford, chamado Geiger, falou o seguinte, poxa, Rutherford, e se a gente for olhar pra ângulos mais abertos? Rutherford parou e pensou, olha, mas que absurdo, cara. Como assim ângulos mais abertos? De acordo com o modelo de Thomson, os átomos são esferas, são massas positivas com pequenas esferas de carga negativa encrustadas na superfície. Então, assim, se os átomos foram de acordo com o modelo de Thomson, nós vamos ter ângulos de desvio muito pequenos. Vamos então investigar os ângulos mais abertos? Eles estavam investigando ângulos de um grau, um grau e meio, no máximo dois graus de desvio. Foi aí que Rutherford se surpreendeu. Caraca, eu encontro partículas alfa que estão sofrendo desvios absurdos, chegando até a voltar pra fonte de origem. Caraca, como assim voltar pra origem? Tipo, uma bala que você atira, bate na parede e volta pra você. Caraca, como assim? Então, como é que o experimento acontece? Nós temos uma fonte de partículas alfa, que era uma amostra de polônio, que vai emitir essas partículas alfa. O que era esperado? Era-se esperado que as partículas alfa passariam direto, ou no máximo sofreriam um pequeno ângulo de desvio. já que são massas de carga positiva com pequenas esferas negativas encrustadas na superfície. Então, o desvio seria muito pequeno. Rapaz, aí é que veio a surpresa. Eu encontrei partículas alfa que passavam por uma fina folha de ouro e sofriam um desvio muito mais acentuado do que um grau. Inclusive, partículas que chegavam a voltar, tipo, bateu ou voltou. Caraca, como assim, cara? Então, peraí, peraí. Não é possível. Então, qual foi a suposição de Rutherford? O átomo é composto por uma região densa. Que região é essa? Uma região central composta por prótons, chamada de núcleo. Beleza? Então, para Rutherford, com base nessa observação, os átomos deveriam ser rígidos no núcleo. Ou seja, eu vou ter colisões que vão fazer com que os átomos de ouro e as partículas alfa aqui se choquem. Eu tenho prisão, tenho choque efetivo. Então, pum, colidiu, desviou. Pum, colidiu, desviou. Então, a conclusão de Rutherford era que o átomo era formado por duas regiões e eu tinha uma região central chamada de núcleo e uma região ao redor desse núcleo chamada de eletrosfera. Beleza? Porém, olha só o que acontece. No modelo de Rutherford, nós temos um núcleo carregado positivamente e ao redor desse núcleo, os elétrons orbitando numa determinada trajetória. Uma trajetória elíptica. Como assim uma trajetória elíptica? É aquele modelo atômico mais famoso, manja? Você tem um núcleo carregado positivamente e os elétrons descrevendo uma órbita elíptica ao redor desse núcleo na eletrosfera. E essa eletrosfera, ela era composta não só pelos elétrons, mas por muito espaço em vazio. Espaço vazio? Sim. Eu tinha espaços vazios na eletrosfera. Se a eletrosfera fosse rígida, eu teria muito mais colisões aqui no átomo. Então, na verdade, a massa dele vai se concentrar onde? No núcleo, onde a gente tem os prótons. Beleza? Então, os neutros são descobertos um pouco depois por James Shadwick, em 1932. Eu vou mostrar para você como é que fica esse modelo já já. Então, nós temos um modelo de Rutherford e uma grande falha. Por quê? Teoricamente, de acordo com as afirmações da física clássica, se você tem uma carga negativa orbitando ao redor de uma carga positiva em trajetória circular, o que vai acontecer? Essa carga negativa vai acabar emitindo energia, vai perder energia cinética e vai cada vez mais se aproximando do núcleo. Vai, então, se aproximando, se aproximando, até que ela colide com o núcleo. Então, você teria aqui a grande falha do modelo, que seria o colapso dos elétrons com o núcleo. Então, vou botar aqui, colapso... 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 colapso dos elétrons. Isso não era observado. Então, Rutherford acabou deixando esse espaço no modelo, que só foi realmente corrigido depois, através dos postulados de Niels Bohr. Então, a gente vem no atomismo científico até esse modelo de Rutherford. No modelo de Bohr, a gente já parte para o atomismo científico, que é uma parte mais bem detalhada dos modelos atômicos e que a gente começa a tratar um pouquinho mais de mecânica quântica para poder trabalhar com os modelos atômicos. Então, eu preciso da quantização de energia, eu preciso saber da relação entre comprimento de onda e energia, e isso tem inúmeras aplicações. Por exemplo, eu posso explicar para você por que quando um pouquinho de água salgada cai na chama do seu fogão, você vai lá cozinhando o arroz. Aí tem um pouquinho de sal na água, a água ferve, cai um pouquinho na chama. E aí a chama fica amarela. Eu posso te explicar o porquê disso, sabendo da relação entre comprimento de onda e energia das radiações. Beleza? Então, modelo de Rutherford, para a gente poder passar para o próximo modelo. Nós temos o experimento de Rutherford, extremamente importante, uma fina folha de ouro bombardeada com partículas alfa. Logo, o esperado era, ah, vamos ter, caso o modelo de Thomson seja realmente o modelo que vale, então a gente teria ângulos pequenos de desvio dessas partículas alfa, mas na verdade as partículas alfa passam com ângulos absurdamente grandes, voltam para trás, então houve de se propor um novo modelo, modelo esse do sistema solar de Rutherford, composto por um núcleo carregado positivamente e elétrons que orbitam em trajetórias elípticas ao redor do núcleo. Esse modelinho atômico mais clássico, me amarro nesse modelo aqui, acho bonito pra caramba, apesar de não ser o modelo mais moderno. Tempo para você printar. Printou? Vamos agora para o modelo de Rutherford, somado aos postulados de Bohr. Último modelo atômico, o modelo de Rutherford somado aos postulados de Bohr. Seguinte, galera, aqui no modelo de Rutherford somado aos postulados de Bohr, Bohr vem com a ideia de propor alguns postulados para poder resolver aquele problema, lembra, do modelo de Rutherford, do colapso, do possível colapso dos elétrons com o núcleo que não era observado, então não tinha esse colapso, não tinha uma prova desse colapso do elétron com o núcleo. Então, Bohr propôs a seguinte solução. Cara, Bohr tem alguns postulados, os mais importantes são, primeiro, o átomo vai ser dividido em camadas. Então, são sete camadas. Ah, todo átomo tem sete camadas? Não necessariamente. Depende do número de elétrons que esse átomo tem. Então, os átomos podem ter até sete camadas. Então, cada camada vai ser representada por uma letra. Camada K é a primeira, L, 2, M, 3, N, 4, O, quinta camada, P, sexta camada, e Q, sete camadas. Por isso que lá na tabela periódica nós temos sete períodos. Cada período indica o número de camadas que aquele elemento daquele período tem. Sacou? Beleza! Então, se eu tenho aqui o número de camadas, K, L, M, N, O, P e Q, pode ser até sete camadas. Um átomo pode ter até sete camadas. E nós temos também a quantização da energia. Como assim energia quantizada? Então, a energia não pode assumir qualquer valor. Ela tem valores específicos. Tipo assim, Marquinhos, me dá um exemplo de algo que seja quantizado. Tipo subir degrau. Subir degrau de uma escada é algo que seja quantizado. É algo que é quantizado. Tipo assim, você consegue subir 3,4 degraus? Pode subir 3 degraus e fique assim, parado em 40%, levitando entre um degrau e outro. Não. Você sobe um degrau, 2, 3, 4 degraus, 5, 6, 7. Você sobe números inteiros de degrau. Então, para a energia de cada camada, é a mesma coisa. Cada camada tem o seu valor de energia específico. São os níveis de energia de Bohr. Beleza? Então, eu tenho o átomo de Bohr com esses dois princípios. O átomo é dividido em sete camadas e cada camada tem a sua energia específica. Quantização da energia. A energia é quantizada. Então, a gente passa a ter o seguinte modelo. Isso aqui é uma representação simples desse modelo, mais simplificada. Eu tenho o núcleo que vai ter prótons e nêutrons. Ou seja, toda a massa do átomo vai se concentrar onde? No núcleo. Os prótons e aqui os nêutrons que foram descobertos em 1932 por James Shadwick. Beleza? E aí? Na região mais externa a esse núcleo, nós temos os elétrons na eletrosfera. Os elétrons que estão presentes em cada uma dessas camadas e cada elétron em cada camada possui a sua energia específica. Tudo bem? E aí tem um princípio muito bacana que eu posso usar para explicar, por exemplo, a coloração dos fogos de artifício. Eu posso usar para explicar por que a água salgada, quando cai na chama do fogão, faz a chama de azul, fica aquele amarelado, amarelo, laranja, enfim, aquele amarelo bem intenso. Então, o nome desse princípio é o salto quântico. Se eu pego um elétron desse aqui, excito esse elétron, ou seja, dou uma energia para esse elétron, ele vai para uma camada mais externa. E aí? Quando ele retorna para o seu estado original, quando ele retorna para o seu nível de origem, para a sua camada de origem, o que acontece? Se ele ganhou energia para ir para uma camada mais externa, para retornar para a sua camada original, ele tem que liberar essa energia. E aí ele libera na forma de luz. Não necessariamente você vai enxergar essa luz, mas se ela cair na região do visível, você consegue enxergar. Então, para a gente fechar, vamos ver mais duas coisas. Vamos ver o que é o salto quântico e essa relação entre o comprimento de onda da radiação e as energias que as diferentes radiações podem ter. Partiu? Tempinho para você printar. Vai lá. Para onde é que eu saio? Sai para lá. Printa aí. Printou? Beleza. Então, vamos ver salto quântico e a relação entre energia e comprimento de onda. Partiu? Vamos lá, galera. Agora, a aplicação do salto quântico. Se liga. Nós temos dois momentos aqui. Momento antes e depois. Antes, eu estou me referindo ao elétron na sua camada de origem, que nós vamos chamar, anota aí, de estado fundamental. Então, anota aí, estado fundamental. Então, nesse estado fundamental, supondo que nosso átomo aqui tenha apenas um próton no núcleo e um elétron na sua primeira camada. No estado fundamental, o que vai acontecer aqui? Nós teremos o elétron aqui. E quanto mais próximo do núcleo esse elétron estiver, significa que mais baixa vai ser a energia desse elétron. Quanto mais afastado do núcleo, maior é a energia desse elétron. Beleza. Então, se eu tenho um elétron aqui na primeira camada. Para poder ir para uma camada mais externa, esse elétron tem que ganhar energia. Então, daqui para cá, quando ele passa da camada K para a camada M, ele precisa sofrer um ganho de energia. Beleza? Então, nós dizemos que esse elétron sofreu uma excitação. Ele vai para uma camada mais energética, uma camada mais externa. Então, tem como, Marquinhos, eu dar uma energia para esse elétron ele parar aqui entre a segunda e a terceira camada? Não, não tem como. Ou ele vai parar na segunda, ou ele vai parar na terceira. Lembra? Quantização da energia. Eu não posso ter, ah, o elétron foi aqui promovido da primeira para... Entre a primeira e a segunda camada. Não, ele vai da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quinta. Enfim, ele só dá saltos inteiros entre as camadas. Tudo bem? Não vai poder parar entre essas camadas. Legal. Então, aqui, o que rola? Ele ganhou energia e foi para a camada mais energética, mais externa. Então, esse elétron agora, que não está mais no estado fundamental, encontra-se nessa situação aqui, depois. E aí, nós chamaremos esse estado, esse novo estado, de estado... excitado. E aí, o que é esse estado? Excitado. O estado excitado é o elétron numa posição fora da sua posição original. A original era essa posição de mais baixa energia, na primeira camada. Esse estado, que é o estado de mais alta energia, chama-se estado ativado, estado excitado. Então, o elétron se encontra numa posição de instabilidade. O que ele vai fazer? Ele vai querer retornar para o seu estado original. Como ele faz isso? Muito simples. Ele volta para a sua camada de origem. Mas como é que ele volta, Marquinhos? Aqui, ele pode voltar de duas maneiras. Ele pode ir direto da terceira para a primeira, e ele pode ir da terceira para a segunda, para a primeira. E aí? Então, ele tem duas transições eletrônicas possíveis. Qual vai ser a diferença entre essas transições? A energia liberada. Então, quando esse elétron retorna para o seu estado fundamental, ocorre uma liberação de energia. E isso já caiu várias vezes nas provas. Especialmente a prova do Enem. Isso cai direto. O cara cobra falando de lâmpada fluorescente, daqueles glow sticks, aquelas pulseirinhas que brilham. Então, cara, emissão de energia por conta de elétrons excitados voltando para o estado fundamental. Salto quântico. Beleza? Então, não se esqueça. A liberação de energia, meus amores, é sempre no retorno ao estado fundamental. Então, o elétron ganha energia, vai para uma cavada mais externa. Para voltar ao estado original, ele faz uma liberação dessa energia na forma de quê? A energia vai ser liberada na forma de luz. Beleza? Ah, Marquinhos, e o que vai definir se a energia vai ser liberada na forma de luz amarela, na forma de luz azul, ou luz ultravioleta, que eu não vou enxergar, ou luz infravermelha, que eu também não vou enxergar? O que vai definir é o comprimento de onda dessa radiação. Então, a relação energia versus comprimento de onda, que lá na física vocês aprenderam que é representado como λ, a gente tem energia relacionada com λ, com comprimento de onda, por uma simples equação. E é igual a H vezes C sobre λ. H e C são duas constantes. H é a constante de Max Planck. C é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, são valores constantes, não vão mudar, não me interessam aqui agora. Me interessam energia e comprimento de onda. Qual é a relação? Gente, a gente está enxergando aqui que isso é uma proporção inversa. Quanto maior for o valor do comprimento de onda, isso aqui fica constante. Então, nós teremos um comprimento de onda grande, uma energia pequena, por exemplo, infravermelho. Você usa protetor solar para se proteger do infravermelho? Ah, tem que passar protetor solar, porque a radiação no controle remoto lá de casa é um perigo. Não, claro que não, cara. Você usa protetor solar para se proteger dos raios ultravioleta. Então, raios ultravioleta, radiação ultravioleta, luz ultravioleta, ela tem um comprimento de onda muito pequeno. Logo, a energia é grandona. Foi ou não foi? Então, quanto maior o λ, quanto maior o comprimento de onda da radiação, menor vai ser a energia dessa radiação. E o que vai definir qual vai ser a cor? Vai ser apenas o comprimento de onda da radiação emitida. Se eu emito uma radiação com um comprimento de onda grandão, a energia da radiação é pequenininha. Se eu emito uma radiação com um comprimento de onda pequenininho, a energia é grandona. Ah, Marquinhos, caiu no comprimento de onda do visível. Eu enxergo essa radiação. Então, pode ser azul, amarelo, vermelho, roxa. Agora, Marquinhos, caiu no infravermelho, no ultravioleta. Aí você não consegue enxergar. Beleza? Show de bola, galera. Salto quântico. O elétron recebe energia para ir para uma camada mais externa e libera energia na volta. É na volta para o estado fundamental. Não esquece, na volta para o estado fundamental, a energia liberada na forma de luz. Beleza? Tempo para você printar. Printou? Beleza? Por hoje é só, galera. Espero que vocês possam ter gostado muito e mais. que essa aula possa ter sido muito útil para vocês. Continua com a gente aqui no Bio Explica. Tem muito mais química para a gente estudar junto. Vem comigo. Vem com o Mostrão. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. tchau, tchau, tchau.